E aí, fala rapaziada, estamos aqui em Dragon Ball Kakaroto E bora lá procurar o Gohan, que o Gohan está chamando o nosso Doido do Gohan, olha o doido do Gohan aqui Mais uma, faça o outro Deixe-me, deixe-me-me Pode ser louco o Gohan, o Gohan é muito louco O Gohan é muito louco, na moral É verdade, Gohan Ei, ei, não vá muito longe E aí E aí E aí E aí E aí O Gosto E aí O Gosto Como é que é que é isso? Não sei se é energia para o Goku O Ringo é só isso, não é? Você tem que me encontrar bem, né, Gohan? Hum, mas... Você está cansado? Sim Primeiro, você não vai para a piscina, né? Hum... Mas não é muito rápido, né? Não dá para voar, não? O que foi, Gohan? Pode ser crazy, velho O que é que é o Goku? O homem nem pula, né? O que foi? O que foi? O que foi? Ah, eu posso ir afastar do Gohan, velho. Você tá com medo, Gohan? É, pro Gohan ficar com medo, velho. Que pira. Que pira de jogo, hein. Pelo menos a voz é a mesma do anime, né, pô. Ah, o Gohan vai ficar com medo toda hora, velho. Que que é isso aqui que tá voando aqui em cima, velho? Pelo menos a voz é a mesma do anime, né, pô. Ah, o Gohan vai ficar com medo toda hora, velho. O Gohan vai ficar com medo. Um? Como aconteceu, Gohan? Que foi o Gohan? Que foi ela? Eu estou cansado. Eu não estou indo. O que? Não tem nada. Então, vamos lá. Uai! Eu falei. Uai, está aqui está aqui. Você já se tornou bem? Bem, eu estou cansado. Não tem nada. Você se tornou grande? Bem, eu quero ser um professor. Você está se tornando. Você não vai me ensinar. Eu não posso ajudar. Com isso tudo é foda, né? Hum... Eu, você vai ser muito foda ainda. Uai, uai. Você foi a primeira vez. Sim. Sim. Ok. Você ainda pode me ensinar. Bem, vamos lá. Mas... Como você faz? Você não tem um foda, né? Eu... 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 Isso. Mas eu não sei, mas eu não sei. Se você quiser fazer isso no carro, eu vou fazer um pouco mais divertido. É isso mesmo. Então, vamos lá. Eu já tinha feito a fazer isso. Eu já tinha que fazer isso. Eu não vou falar nada para o Goku, velho. Não, não, não vá, não. O que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo aqui, gente? Eu não sei como é que faz, se é com o mouse, se não. O que está acontecendo, velho? Não, eu não vou falar nada para o pai. Não, não há nada para o pai. Você pode ir lá? O que está acontecendo aqui? Ai, Guhan, meu Deus do céu, gente. Você quer ser um jogo mais difícil de luta. Cadê as lutas, Goku? Ah, eu não vi, tem um negócio ali que carrega. Tem um negócio que carrega. Ah, eu tenho que clicar no que está... No que está marcado? Calma aí, vamos ver. Se eu clique bem no negocinho, a gente já tinha coisado, velho. Calma aí, vamos que vamos. É possível que eu estou travado aqui no negócio do Dragon Ball, de pescar com o rabo ainda, meu Deus do céu. Bora, Goku. Poxa, não é esse botão. Gente, qual que é o botão? Será que é pra pescar? Por que eu vou invogar? Vou ter que colocar meu controle de Xbox. Tem que tentar arranjar o que a gente põe o meu controle. Pelo menos tá tudo no comando do controle, né? Ok. Pode que eu não sei qual que é o X aqui, velho. Opa, eu não tenho a vontade de descer. Ok. Nossa, não deu de novo. Gente do céu, será que eu vou ficar brincado na missão de pescar, velho? Não é possível. Não é possível ficar travado nessa daqui, velho. Caraca, eu não sei qual que é o botão, velho. Olha o... Opa. Eu sei que aqui, olha... Aqui pula... Caso o botão faz um negócio, agora o X eu não sei qual botão que é, velho. Ok. Ah, droga. Opa. O ar é o espaço, velho. Ok. Tem que ver qual botão que vai aparecer, que a hora apareceu o A, pô. O A é o espaço. Caraca, eu cliquei, velho. Olha lá, ó. O B... O B é o... Aqui é o rabo, ó. Aqui é o... Não é possível, mano. Não é possível. Oh, não é possível. Não é possível. Viu muito tempo. Gente do céu, não é possível que eu for travado. Oh, Gohan, me ajuda. Gente do céu, não é possível. Ah, eu vou deixar em bola eá. Claro, eu não quero andar. Caraca velho, eu não vou conseguir pescar. Eu não estou acreditando. Caraca, eu não estou acreditando aqui no vídeo. Nem que esse vídeo esteja... Tem uma hora, mano, eu vou pescar esse bagulho, eu vou achar o botão, velho. Falei que eu ia achar o botão? Eu achei o botão nenhum e caguei no outro, velho. O que? Meu Deus, velho, que sofrimento só para pescar, mano, esse peixe, velho. Meu Deus, meu Deus, velho. Eu acho que eu vou pegar o botão, velho, 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 velho. Eu acho que eu vou pegar o botão, velho, 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 velho. Eu acho que eu vou pegar o botão, velho, velho, velho. Obrigado.